Gente, estamos na Semana Santa, um período de muitas tradições e ritos. Em cada parte do país, os fiéis celebram a Páscoa do Senhor. E é isso que a gente te mostra agora nessa reportagem especial, preparada pela equipe do programa Aqui em Casa. A gente vai acompanhar agora. Nestes dias em que estamos nos preparando para celebrarmos o mistério da paixão e da ressurreição de Jesus, nós vamos te levar agora por uma viagem pelo território nacional, demonstrando alguns dos costumes e tradições religiosas populares que marcam a fé dos brasileiros em cada uma das regiões do país. Infelizmente, neste ano de 2021, elas não serão realizadas por conta da pandemia da Covid-19. Por isso, é tão bom fazermos memórias dessas riquezas culturais de nossa igreja e também do folclore popular. Hoje, nós vamos conhecer algumas tradições seculares das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A chuva costuma cair e molhar o sertão nos dias de Semana Santa. E mesmo assim, alguns sertanejos piedosos saem pelas estradas das regiões rurais e ruas da região urbana da cidade de Cedro, no estado do Ceará, no Nordeste brasileiro. Vestido com o que eles chamam de opa, uma espécie de bata com cruzes em estilo de roupa medieval e nas mãos portando um chicote com lâminas de ferro afiadas, os homens penitentes cumprem a tradição de rezar, cantar hinos e pedir esmola para os que precisam. A tradição chegou ao cariri cearense em 1850 e se espalhou por regiões vizinhas e outros estados do Nordeste. A forte expressão dos brincantes populares caretas é celebrada na cidade de Acopiara. Durante todos os dias da Semana Santa, homens mascarados saem nas ruas coletando donativos para a festa de malhação do Judas, que acontece no sábado de Aleluia. Já a cidade de Nova Jerusalém, no estado de Pernambuco, é famosíssima em todo o país por sua grande encenação da Paixão de Cristo, que acontece anualmente e conta com muitos atores, centenas de figurantes e milhares de telespectadores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já na região norte, no estado do Pará, algumas famílias guardam o costume de no domingo pela manhã peregrinarem por várias igrejas fazendo várias orações, entre elas a Via Sacra. No centro-oeste do país também há tradições específicas e famosas. No estado do Mato Grosso do Sul está localizada a maior colônia paraguaia do Brasil e por lá foi incorporada uma cultura do país vizinho de que na quinta-feira e na sexta-feira santa eles só consomem apenas dois tipos de alimento, a sopa paraguaia e um bolo salgado feito de fubá e queijo, a chipa, que é similar ao nosso pão de queijo. Já aqui em Goiás, na procissão do fogaréu, 40 homens se fantasiam de farricocos, representando os soldados que prenderam Jesus. Com tochas nas mãos, eles são a atração maior da celebração que percorre ruas e becos da cidade de Goiás. O rito começa a meia-noite da quinta-feira santa, quando todas as luzes da cidade são apagadas e começa a procissão que simula a perseguição dos soldados que prenderam Jesus. Música Música